Vou fazer uns disparos aí com a CZ P10C, pistola CZ P10C, calibre 380, beleza? Vamos ver como vai ficar aí, munição recarregada, tá gente? Munição recarregada, vamos lá? Tá aí ó, pistola CZ P10C, top de linha, só um ouro, beleza galera? Vou fazer uns disparos aí com a CZ P10C, pistola CZ P10C, calibre 380, beleza? Vamos ver como vai ficar aí, munição recarregada, tá gente? Munição recarregada, vamos lá? Tá aí ó, pistola CZ P10C, top de linha, só um ouro, beleza galera?